Subiu o Eduardo, Luiz Otávio, Gerson Magrão, avançou, atenção, bateu a bola, bateu no Eduardo, tira dali o Guilherme Santos. E Maia, aí o Arnaldo, põe a bola na área, funcionou para o Matheus Vargas, rolou para trás para o outro Matheus, no pé de ganha, a bola volta a chance do Abner. Para aliviar a bola, o Lucas Tocantins estava ajudando a defesa, vem Gerson Magrão, chute rasteiro, carimbou o Diogo Matheus, tira a Eliezer, solta a bola. Arnaldo, tira Devão, o Willian falhou, Magrão tentou bater, ah se ele faz esse gol, hein? Pedrinho, ganhou, partiu para o ataque, está valendo, bolão para o Gerson Magrão, é para matar o jogo, para confirmar a classificação, seu goleiro, cabadinha, golaço, gol! Joga legal aqui para a direita, já partiu para o jogador Matheus Oliveira, está de frente, faz a inversão, boa bola para o Magrão, escorregou o Matheus, gol! O Arnaldo está chegando para jogar, Matheus toca para o Arnaldo, meteu ali para a área, atenção, Magrão bate! Que pancada do Gerson Magrão. Wellington Júnior, Nathan devolve de cabeça, Gerson Magrão, recolheu e tocou pelo meio, Matheus Vargas partiu na meia lua, puxou, pé esquerdo! Esperando o árbitro autorizar, por enquanto ele está naquela resenha ali com o pessoal todo na área, Magrão levantou, espetacoso! É um time de série B, enfrentando um time de série B, Gerson Magrão para gober, esse descanteio, 12 minutos, 12 no meu tempo, uma zera para decidência, gol, Alex Henrique, aí o Gerson Magrão pega e outra bola, faz o que vai dentro de casa. Magrão faz o levantamento no segundo, pau, subiu, não conseguiu cabecear para o gol, Edson. Descanteio para o tipo da ponte. Rodrança do Gerson Magrão, pé canhoto na bola, vem bola viajando, vem o tato de pé direito! Nisso. Sai da ponte com Matheus Alexandre. Série B do Campeonato Brasileiro, Magrão. Tocou para o Itaquim, mas não tocou legal, não! Não! Olha, já deixou para o Gerson Magrão, ela veio aqui para Marcondeli! Garoto V. Dominando ali pelo meio, Camilo. Camilo tocando aqui para o Magrão. Uma caneta no Ciola, mas a bola é do Paraná! Aí o Gerson. Gerson Magrão. Olha a tabela, saiu a tabela, parou ali no jogador do Operário. E o Marcelo, camisa número 10 com 10 atrás ali para o Matheus. Matheus que já obrigou o goleiro do Operário a fazer uma defesa difícil. O Matheus Vargas. E o Ape está dando ali tiro de mel. Seleção nele então, né, Biano? Pois é, pela seleção pré-olímpica, né? Ivan vai disputar o torneio de Toulon com a seleção pré-olímpica. Ele se apresenta no dia 27, no dia 2. Atrás para o Gerson Magrão. Renato Kays. Magrão. Dominou. Cantou a cavadinha. Levantou. Afastou. Ali bem colocado. O Vitor Cate. Para armar o contra-ataque. Mazinho está pedindo livre aqui do outro lado. Passe telegrafado. Interceptou ali pelo meio. Gerson Magrão. Meteu a bola em profundidade para o Júlio César. Obrigado a voltar lá para o Diego Renan. Gerson Magrão. Boa esticada de bola para o Diego Renan. O Diego não acreditou muito. É tiro de mel. Voltou essa bola. O Thales. Para o Natan. Dona Natan para o Gerson Magrão. Passou e pediu. E recebeu essa bola o Diego Renan. Diego Renan. Vem cruzamento para... O banco de reservas do Palmeiras que estão irritadas com a equipe. Que é claro que a equipe vença aqui. Porque se o Palmeiras vence a partir do Trapassos Santos. Na classificação geral. E acaba decidindo... As partes do Trapassos Santos. Tem que ver. Diego Renan. Toca na frente. Bola do Magrão. E que bela bola. Mas o Bandeira parou lá. Marconheira. O gramado está bonito. Bem conservado. Abner toca de cabeça. O Gerson Magrão também. Esse é o Edson. Volante da equipe campineira. Campineira do Paraná. Rodolfo chegou. Colocou a bola apenas na lateral. Aí o Magrão. Ayrton. Opa. Pisa na bola. Está deixando curtinho aqui para o Marcondeli. Marcondeli toca para o Magrão. Ayrton. Edson. E o Renan. Goleiro. Thiago Rodrigues. Cortou lá atrás o Edson. O Magrão ajeitou de cabeça para o Edson. Ela vem aqui para o Abner. O Magrão devolve para o Abner. Toca bem essa bola no meio ali. Primeira vez em 2003. 16 anos lá atrás. Está aí o Renan Fonseca. Acho que a ponte tem que trabalhar para melhorar isso. O Paraná tentou agora. Acabou oferecendo um contra-golpe. Mas trabalha melhor a bola pelo meio. Olha o Matheus Vargas. O BR se inscreva. Dessa o Magrão. Abner. Bola boa. Ficou de primeira. Tentando ali. O Marcondeli tocava no meio. A zaga tira. O Magrão dá uma ajeitada para o Edson. Ele toca atrás para o Renan. Matheus Alexandre. Puxou um pouco mais atrás ali para Camilo. Edson. Magrão. Camilo. E o Ayrton. Avançado agora o zagueiro Renan Fonseca. Matheus Vargas. Magrão. Rolou. Atenção de primeira. Bora. Vem para o Abner. Chegou o Abner. Recuperou para a ponte. Sai jogando com o Gerson. O Magrão. Matheus Vargas. Lima não tocou legal não. Roger deixou para o Gerson. O Magrão. Ela veio aqui para a Marcondeli. Garoto Vecém chegado aqui. Guilherme Santos lá pela esquerda. Coloca na área. Magrão tirou. Dominando ali pelo. Levantamento do Renan Fonseca. Tentando lá o Marcondeli. Com ele o Ciola. Magrão ajeita de cabeça para o Camilo. Brigou. Perdeu. Paraná com este gol. Sobe duas posições. Neste momento é o décimo colocado. Quando saia já o goleiro Ivan e tirava dali. Jean Márcio dos Santos ali o assistente que você viu. O trio é do Rio Grande do Norte. Gerson, atenção e a bater. E o Abner para o Macaca. Edson. Gerson Magrão. Gerson Magrão. Sport TV. Somos todos campeões. Pensou como titular no último jogo contra o Guarani. Bora do Gerson Magrão lá para o Marquinhos. Comete a falta o Eder Ciola. 1 a 0. Gol do Gustavo Gomes. Marquinhos. Abner. O Roger estava tentando dominar. Ela ficou para o Edson. E agora o Magrão. Renan Fonseca. Primeira participação ali do Edson. Luiz Otávio. Marquinhos cortou. E o Magrão. Rola a bola para o Abner. Segundo.